Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLilGames. Você tá bom comigo? Graças a Deus tá tudo bem e hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West na nossa série incrível em 4K, 60 frames do Playstation 5 bonitinho, daquele jeito que você merece. Se você ainda não viu os episódios anteriores, dá uma olhada no comentário fixado, dá uma olhada no link também que nós colocamos na descrição do vídeo, veja e depois você vem pra cá pra não ficar perdidão, tá? Se você já viu, só alegria, meu! Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, entre tantos outros, né, que nós já trouxemos, estamos trazendo e vamos trazer também graças a Playstation Brasil, que nos cedeu em antecipado o jogo, né, pra que a gente pudesse produzir com calmaria, tranquilo, de boa. Então, obrigado Playstation Brasil, obrigado inscritos maravilhosos, família GamerLilGames, que tem acompanhado tudo o que a gente tem feito aqui no canal em relação a essa franquia, tá? Então, bora lá! Já deixa o seu like e vamos continuar do ponto onde nós paramos, porque nós acabamos de falar com a Gaia, olha aí, mano! Caramba! E ela pede pra gente dar uma olhada, né, verificar o lugar antes de voltar pra cá, porque ela tá reabastecendo. Eloy, sugiro que explore a instalação até que minha inicialização seja concluída. É isso aí, reabastecendo. Ah, vambora! O que é isso? Era a sala de recriação principal para os operadores do centro de controle. Daria pra colocar bastante gente nesse lugar. Ou quem sabe só algo... Então era pra ser um... laboratório? Esse era seu propósito original. Parte dos dados da máquina que você recuperou do reparador parece estar corrompida. Você pode acessar o terminal nesta sala para saber como reparar e concluir a conversão. Vou dar uma olhada. Interessante. Vamos lá. Conversão de arante. Uma máquina de aquisição que ara o solo antes de colocar sementes e fertilizantes e tal. Conversão disponível. Então, bora lá. Ah, a gente não tem recurso, galera. A gente precisa de... Caraca, agora pra converter... É isso mesmo? Pra converter não é só ir lá e fazer o caldeirão. Agora a gente tem que fabricar a conversão. Rapaz! Entendeu, mano? Vamos criar um trabalho aqui então, porque depois a gente vai ter que sair pelo mapa, caçar três chifres de arante, pra conseguir então voltar aqui e fazer a... criar, né? A conversão. Preciso de dados de peças de máquinas pra consertar a conversão corrompida. Minha inicialização foi concluída. Você pode continuar a explorar a instalação, herói. Quando estiver pronta, volte à sala de controle. Temos muito a discutir. Que lugar é esse? Era um dormitório destinado aos operadores do centro de controle. Me lembra do lugar onde os aspirantes tinham que dormir antes da aprovação. Banheiro. Pô, pra mil anos fechado o negócio até que tá bonito, né? Parece um escritório. Correto. A instalação foi concebida com vários escritórios particulares. Ter um lugar que é só seu parece uma boa ideia. Ah, já estive aqui embaixo antes. É por onde entrei pela primeira vez. Pra que servem essas coisas? Esta instalação foi concebida pra processar uma imensa quantidade de dados do sistema de terraformação. Aqui é onde seriam guardados. Tá. Só um minutinho. Bora. Parece ser algum tipo de depósito. Vamos lá, falar com a Gaia. Ué. Ué. Não exploramos a base ainda? Tem mais? Ah, não sei, mano. Tá ali ainda, ó. Tá vendo? Explore a base. Opcional. Não, deve ter mais coisa, então. Mais escritório. Ah, não tem nada não, velho. Vambora. Fica enrolando não. Vambora. Então, esse lugar esteve aqui o tempo todo. À espera de pessoas que nunca apareceriam. O que aconteceu? Lembra daquele cara que eu mencionei? O Ted Faro? Ele... Sabotou tudo. Era pra ter sido bem diferente. Ah. Ah. Olá, Eloy. Ah. Oi. Você tá... Pronta? Sim. Inicialização concluída. Todos os testes indicam que minha matriz heurística está em ordem e estável. Você deve ter muitas perguntas. É. Mas duas importantes, primeiro. Não dá pra gente consertar a biosfera sem recuperar todas as partes. Fiz uma busca pelas suas subfunções no centro de testes Hades, mas Minerva foi a única que eu achei. Felizmente, as capacidades sensoriais desta instalação são muito mais avançadas. Buscarei as outras funções. Lançando sinal de consulta. Recebendo. De Apolo, Artemis e Lídia não encontro vestígios. Simplesmente se foram. E as outras? Éter, Deméter e Poseidon foram revelados. Estão ao nosso alcance. Capturáveis. E o Hephaestus? Ele também foi revelado, mas não é como os outros. Com certeza. Nos anos desde o sinal de extinção, Hephaestus evoluiu muito. Além disso, ele não está confinado a um único local. Ele assombra a rede global que conecta os caldeirões espalhados por todo o planeta. Portanto, é extremamente difícil dominá-lo. Precisamos dele. Eu imaginei. Correto. Ele tem habilidades essenciais. Sem ele, posso apenas adiar a extinção da vida na Terra. Hephaestus é a única esperança de uma solução permanente. Então começamos aí? Infelizmente, não podemos. Obter o Hephaestus só será possível depois que minhas próprias habilidades forem muito aprimoradas. Pegamos as outras funções subordinadas, depois o Hephaestus. Precisamente. Então, Éter, Deméter e Poseidon. Como vamos capturá-los? Para recuperar uma função subordinada, deve-se deslocar até ela e encontrar o processador físico para onde escapou. Então, exatamente como fez com Minerva, você terá que usar o controle principal para reverter a função subordinada ao código original. E como faço para trazê-la até aqui? A função subordinada deverá ser carregada a um dispositivo de dados e trazida fisicamente a esta instalação. O cartucho quer armazenar, fazer roubo de kernel? Sim. Devido ao espaço, ele só pode carregar uma função subordinada por vez. Caramba! Mas em qualquer outro aspecto, será o bastante. Talvez você me ajude a entender uma questão. Um tempo atrás, eu topei com um grupo de estranhos que tentaram me matar. Eles tinham servidores robóticos e... Ah... Um clone. Da Elizabeth Solbeck. Sim. Isso foi gravado pelo seu foco. Sabe quem eles são? A resposta a essa questão está ligada ao sinal de extinção que despertou o Hades. O que levou minha predecessor a se destruir. O sinal de extinção. Ok. Me parece sombrio. Aquele sinal não veio da Terra, Eloy. Olha aí, cara. Os cálculos foram complicados. Mas parece que se originou a 70 trilhões de quilômetros. Mano. É tão distante que a própria luz leva 8.611 anos para cruzar. Mano. Meio da constelação lá, Sirius? Ok, então. O que está tão longe assim e quer que a gente morra? O sistema estelar, Sirius. Alá! Alá! Sirius? Mas é pra lá que a Farsinit... A nave... Odisseia. É. Pra lá que ela estava indo. Mas ela explodiu. Só se... Eu não... Por que eles fingiriam um fracasso? Não queriam que ninguém soubesse. Pra fazer os humanos do futuro pensarem que não tem ninguém. Espera. Os estranhos que tentaram me matar no centro de testes Hades que tinham o clone... Você está me dizendo que eles são... Descendentes da... Farsinit? Sim. Essa é a minha conclusão. Caraca! Eu sabia, mano! Sabia! 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 Nossa! Que foda! Eu sabia, mano! O único propósito do sinal era destruir a vida na Terra, né? Por que os descendentes da Farsinit iam querer isso? No momento, só nos resta especular. A Terra não apresentava ameaça. Não temos tecnologia pra interferir em nada. Nem sabíamos que existiam. Exato. Só se... Bom... Será que queriam um planeta só pra eles? Os estranhos que encontrei também estavam atrás de um backup da Gaia pra eles. Se eles fizessem isso... Se despertassem a Gaia só deles e a aprimorassem... Até ela poder assumir o controle do Hefesto... E de todo o sistema de terraformação? Então, sim. O sistema poderia ser usado para o que o sinal de extinção não conseguiu fazer. Extinguir a vida. E então, talvez, construir uma biosfera completamente nova. Sob o projeto deles. Talvez estivessem tentando fazer o mesmo que nós. Mas com resultados opostos. Extinção. Em vez de salvação. Isso não é nada bom. Então Sirius fica... Muito longe da Terra. 81 trilhões de quilômetros. Ou 8.611 anos-luz. Certo. E... Como foi que os descendentes chegaram aqui? Numa nave espacial como a Odisseia, mas consideravelmente mais avançada. A jornada da Terra ter Sirius teria levado 300 anos na Odisseia. Essa nave atual parece mais rápida. Se a nave partiu de Sirius no mesmo momento que o sinal de extinção começou a ser transmitido, a jornada durou 29 anos a 0.297 da velocidade da luz. Se eles partiram para a Terra somente quando souberam da falha do sinal de extinção, a jornada foi mais rápida. 13 anos ou 0.662 da velocidade da luz. Tá, já chega. Você tá me deixando tonta. Os descendentes lá no centro de testes Hades tinham um clone da Elizabeth Sobek. Então isso confirma a ideia de que vieram aqui reaproveitar tecnologias do Zero Dawn, não é? Sim. A exemplo das suas experiências, um clone de Elizabeth Sobek serve na prática de chave para o sistema de terraformação. Mas como eles puderam criar um clone? A Odisseia elevava aproximadamente 200 mil zigotos humanos, milhões de zigotos animais e bilhões de sementes de plantas. É possível que o padrão genético de Elizabeth Sobek tenha sido coletado. Com ou sem o conhecimento dela e armazenado e transportado na nave. Ok, mas... Essa tal clone... Como ela pôde participar disso? Destruindo o sonho da Elizabeth? Isso é maligno. Conclusões são difíceis. Talvez ela seja leal ao grupo e tenha objetivos iguais. Ou talvez ela seja subordinada e não tenha escolha além de cumprir as ordens que recebe. Elizabeth Sobek? Uma subordinada? Eu acho que não. O sinal de extinção não acordou só o Hades. Fez todas as funções subordinadas despertarem. Por quê? Eu também já pensei nisso. Até onde eu sei dizer, Hades era o único alvo. E a consciência parcial concedida às outras funções subordinadas foi acidental. Então o sinal só pode ter sido enviado por alguém que tivesse pleno domínio do sistema, né? Sim. O design do sinal era excepcionalmente preciso e super avançado. Não fossem as intenções malignas, Eu admiraria o intelecto por trás de tudo isso. Então se os descendentes vieram para a Terra em uma nave, a gente pode supor que a tecnologia deles seja poderosa em todos os esquisitos, né? Sim. Conforme seu encontro com eles, um centro de testes demonstrou, eles parecem fazer uso estejo de servidores robóticos. Além disso, parecem estar equipados com algum campo de energia protetor que impede qualquer dano. Nem fala. Enfrentei um que parecia indestrutível. No correr da história, toda a tecnologia defensiva acabou sendo derrotada por uma equivalente ofensiva. Talvez encontremos um jeito de superar os escudos. É. Tomara mesmo. Como é que você descobriu que o sinal de extinção veio de Sirius? Os dados mais importantes vieram do seu foco. Quando Silence interrogou o Hades. A duração do sinal foi de... Dezessete ponto vinte e dois anos. Não faz muito sentido. Você disse que o sinal demorou oito ponto seis anos pra chegar de Sirius. Por que o sinal continuaria em transmissão depois que foi recebido e que você se explodiu? Porque o emissor não sabia que isso tinha acontecido, até receber notícias de Hades. Que por sua vez leva mais oito ponto seis anos pra voltar. Correto. Só então o emissor parou a transmissão. Depois de dezessete ponto vinte e dois anos. Usei a duração, dividi e descobri a distância que o sinal percorreu. Com isso em mente, eu varri meu banco de dados astronômico atrás de qualquer lugar relevante. Há oito ponto seis anos-luz. Como era o destino original da Farzines, Sirius era a única origem lógica. Caraca, velho. Eu não imaginava que ia abordar tudo isso não. Mas quando o jogo começou, mano, eu falei, nossa. É isso. E batata, é isso mesmo. As três funções subordinadas que você detectou. O que sabemos sobre elas? Todas as três são relevantes para os problemas que assolam a biosfera. Éter é a inteligência encarregada de purificar a atmosfera e controlar o clima. Poseidon controla a composição orgânica e química das fontes de água. Demeter semeia, fertiliza e cultiva a flora. Se eu conseguir recuperar os três, eu teria um super aumento da minha densidade de processamento heurístico. Mas cuidado, as respostas ao sinal de consulta foram estranhas. Em termos humanos, estão com medo, perdidos e paranoicos. Como a Minerva. Precisam voltar ao normal. Exato. As tais funções subordinadas, o que pode dizer sobre elas? Artemis repovoou a Terra com uma variedade de espécies animais. E Lítia foi a Iá responsável pela gestação, criação e aculturação da nova geração de humanos. Apolo tinha a função de preservar, organizar e disseminar arquivos de conhecimento e feitos culturais da humanidade. Infelizmente, todos os dados do Apolo foram excluídos em 2 de fevereiro de 2066 pelo Ted Faro. Faro, né? Como eu odeio esse cara? Compreensível. Parecia sofrer de uma patologia narcisista, impulsiva e instável. Essas três funções que falcam já cumpriram os seus propósitos ou foram impedidas de alguma forma. Ainda precisa delas? Se possível, sim. Os elementos delas aumentariam minha densidade de processamento heurístico. Eu não tenho como rastreá-las. Desapareceram sem deixar vestígios. Então pode ser que a gente ainda encontre. Interessante, beleza. Você precisa do Hefesto para impedir a extinção da vida. Por quê? Toda função subordinada tem valor, mas Hefesto é de longe a mais importante. Só recuperando e integrando Hefesto eu poderei voltar a projetar e produzir em massa novas máquinas nos caldeirões do planeta. Só com ele eu posso programar novas máquinas e alterar o código das existentes para reverter os danos ambientais causados. Recuperar outras funções subordinadas vai nos ganhar tempo, mas sem Hefesto não posso deter permanentemente a extinção em massa. Já que o Hefesto é tão importante, será que não dá para a gente capturá-lo e fundí-lo primeiro? Receio que seja quase impossível. No meu estado atual, iniciada e integrada com Minerva, estou operando a menos de um quinto. 18,8% da minha capacidade de processamento. Hefesto é imensamente maior. Se tentássemos conduzir a integração sob essas circunstâncias, Hefesto me absorveria, em vez do cenário oposto. A fusão só pode ser feita quando o meu processamento heurístico for maior que o dele. E quantas funções subordinadas vão ser necessárias? Integrar Éter, Deméter e Poseidon vai expandir minha rede heurística a 41,6% de capacidade. Maior que a de Hefesto. Tá bom, já entendi. Você disse que o Hefesto não está em um só lugar. Correto. Diferente das outras funções subordinadas confinadas a processadores físicos, Hefesto está distribuído ao longo de toda a rede global que conecta aos caldeirões do planeta. E então, quando chegar a hora de subjugá-lo, como isso vai ser feito? Eu não sei. Enquanto você estiver obtendo as funções subordinadas possíveis, tentarei encontrar uma solução. Então, quando o Hefesto for recuperado e fundido, você vai recuperar a capacidade de produzir máquinas em caldeirões do mundo todo? Sim. E poderei programar rotinas comportamentais. Ou controlá-las diretamente. Você poderia criar um exército de máquinas? Para atacar os descendentes da Farsinity e eliminá-los? É da minha natureza tomar toda e qualquer medida para preservar a vida na Terra, em especial os humanos. Então sim, quando eu puder contar com as habilidades de Hefesto, poderei projetar, construir e comandar o exército. Considerando a natureza da ameaça Farsinith, esta pode ser a nossa única opção. Devo admitir, porém, que tenho problemas em usar as tecnologias para matar. Por mais agressivo que seja o inimigo. Que bom. É sinal de que tem consciência. Como a Elizabeth queria. Verdade. Então, se os descendentes vieram para a Terra em uma nave, a gente pode supor que a tecnologia deles seja poderosa em todos os esquisitos, né? Sim. Conforme seu encontro com eles, um centro de testes demonstrou, eles parecem fazer uso estende de servidores robóticos. Além disso, parecem estar equipados com algum campo de energia protetor que impede qualquer dano. Nem fala. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Pronto. Qual é o estado da biosfera? O sistema de terraformação continua funcionando? De certa forma, o sistema de terraformação nunca parou de funcionar. A diferença, após a queda da minha predecessora, foi a falta de uma inteligência central administradora para monitorar os agentes robóticos e designar tarefas. Por causa disso, erros se acumularam. E com o tempo, a biosfera gradualmente se desviou para uma rota inevitável de destruição. Nos últimos meses, as perturbações na biosfera ficaram óbvias. Mas esses fenômenos sintomáticos só servem como um mero vislumbre dos complexos ciclos em aceleração até a calamidade ambiental, que agora leva a biosfera da Terra ao colapso. Você não pode fazer nada para impedir. Se você trouxer Éder, Poseidon e Deméter para mim, eu poderei improvisar modestas correções em partes do sistema. O clima vai melhorar, a água será purificada e a infestação das plantas diminuirá. Porém, as correções não impedirão o colapso. Somente ganharemos mais tempo. Só com o Efesto serei capaz de projetar e construir agentes robóticos para reverterem em definitivo o dano ambiental acumulado. Todos os esforços têm que ser para esse fim. Cara, que animal. Quanto tempo temos? No ritmo em que está, sem fatores adicionais, a biosfera atravessará um ponto sem volta em aproximadamente quatro meses. E se eu reunir Éder, Deméter, Poseidon, fundi-los com você? Só ganharemos mais alguns meses. Mas já é alguma coisa. Então vamos. Melhor eu ir andando e começar a trazer logo as funções subordinadas. Saberia me dizer onde elas se encontram? Quando minha predecessora se destruiu, as funções subordinadas buscaram processadores físicos para contê-las. Então, via de regra, você terá que encontrar algum tipo de computador potente. Éter é o mais próximo e, assim sendo, pode ser o mais fácil de se obter. Porém, ele parece estar no meio do território Tenex. Meu conhecimento dessa tribo é limitado aos dados que li no seu foco. Mas eles parecem ter uma preferência significativa por violência. Você está sendo bem gentil. E quanto a Poseidon e Deméter? Poseidon se abrigou no deserto ao sul desta instalação. Meus dados de substrato geográfico indicam que um assentamento do velho mundo chamado Las Vegas ficava lá. Uma ruína no meio do deserto. Que da hora! Lugar estranho para uma IA ligada à água. Concordo. Já a Deméter? Parece que está localizada na costa do oeste distante. Infelizmente, não tenho como oferecer quaisquer dados relevantes sobre a região. Talvez por isso seja mais difícil de obter. Ok. Então, três funções subordinadas para eu achar. Éter dentro do território Tenex. Poseidon no deserto. E Deméter na costa. Por onde começará? Cara, eu posso escolher, galera. Olha que louco. Não, vamos por... Porque eu estou aqui, né? É o mais próximo. É o de Níber mais próximo do meu também. Bora. Acho que vou atrás do Éter. Então, eu designarei Éter como objetivo no seu foco. Se você conseguir, eu poderei usá-lo para atenuar as tempestades mais fortes na área. Mas vou precisar do efesto e do controle sobre as máquinas que ele oferece. E estabilizar de vez a biosfera. Caso você mude de ideia, pode atualizar o objetivo pela interface do seu foco quando quiser. Também vou transmitir um resumo de dados disponíveis sobre todas as funções subordinadas para sua referência. Tem outro assunto com que eu posso ajudar? Sei que você ainda tem muito o que fazer. É sim, verdade. Algum problema? Não sei. Segui os passos. Da Elizabeth é uma pressão e tanto. Ela tinha um sonho para você, para a vida na Terra e... Muita coisa deu errado e agora acabou sobrando tudo para mim. Você acha que vou conseguir? Reparar o sistema? Derrotar a Farzinite? Seguir o exemplo dela? Sem dúvidas. Na última mensagem, minha predecessora declarou a convicção inabalável no seu sucesso. Com você, tudo sempre é possível. Você venceu ao exterminar o Hades e reinicializar meu sistema. Você vencerá aqui. Obrigada, Gaia. Bom, acho que já vou andando. Eu liberei as saídas da instalação. Uma delas leva para o oeste. As outras levam de volta pela montanha até Sonora, caso você queira voltar ao leste. Vão? Oh! Vou ter que me acostumar com isso. É você, Eloy? Ah, sim. A Gaia conseguiu abrir as saídas daqui. Você e a Zo me encontram na Porta Oeste? Eu já estou indo. Boa, 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 boa. Volte, explore opcional, ok. Volte com Gaia, beleza, ok. Opa! Gaia, o que é isso? É um console de controle para o sistema de imagem por drones conectado a este domo. Vou transmitir os dados relevantes para o seu foco. Então, Ciclope é uma rede de drones que monitoram as condições da biosfera deteriorada. Essa rede deveria aparecer no domo, mas os drones não estão mais conectados. Se eu achar os drones pelos ermos, posso extrair os dados deles e usar isso para reconectá-los e restaurar a projeção. Tá? Cadê, 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 cadê? Calma, vamos embora. Ciclope, acho que vai ser melhor assim. Posso dar mais uma olhada? Pode ir, Alon. Preciso ir mais para o oeste. Acha mais componentes da Gaia. Deixe ela mais forte. Vocês podem ficar aqui enquanto isso. A Gaia pode ajudar bastante vocês. Não estou tentando excluir vocês. Isso é tipo um treino. Na verdade, eu vou para o leste buscar o Erend. Traz ele aqui. Olha, aliados, amigos, ajudam. Temos um lugar para ficar agora. E como você disse, Gaia pode ensinar, passar o saber. Está tudo bem. Ok. Peguem isso, então. Um para usar, um de reserva. Você pretende ir com ele? Não. Depois do que aconteceu na caverna, quero ficar aqui um tempo. Há muito o que preciso entender. Talvez quando você voltar, vou poder te ensinar uma ou outra coisa. Eu mal posso esperar. Quando você volta? Eu... Não sei bem. Mas espero trazer um dos componentes da Gaia de volta comigo. Tome cuidado por aí. A T-Sonora sabe como as terras dos Clastenex têm sofrido com tempestades, máquinas e agora arrega-la. Não se preocupa comigo. Vou ficar bem. Boa caçada, Eloy. Não sei bem onde achar as peças de que preciso. Vou ter que explorar mais áreas de máquinas. Tem flocos de neve nos meus senos. Vamos dar uma olhada aqui, então. Vá as coordenadas de Aether, Poseidon, Demeter. Tá? Tá, eles vão estar por aqui. Ok. O que é isso aqui? Entoante. Olha o Caldeirão que já foi. Beleza. Vou pegar mais algumas habilidades aqui. Com certeza vão ajudar. Vamos ajudar. Isso aqui é muito importante. Beleza. Missões. Não? Beleza. Isso aqui. O que é isso, moça? Você é a forasteira que enfrentou a Regala e os Redentos. Só se você não se chatear com isso. Fica tranquila, eu não vou beber seu sangue, ou seja lá o que os orientais achem da gente. A chacina na embaixada não era uma luta sua, e mesmo assim você ajudou os delegados. No que me diz respeito, você não é inimiga dos Teners, mas você vai precisar de ajuda se quiser sobreviver nas terras dos clãs. Sendo batedora, eu vejo e ouço muita coisa. Posso falar delas para você e te ajudar na sua jornada. Agradeceria. Bom, enfim, deixa eu avisar, os rebeldes andam ocupados. E eu sei que os delegados não tem como pegar todos, então fica alerta quando estiver viajando. Obrigada por avisar. Tá bom. Não, não é isso, cara. Tá, a gente vai fazer isso depois. Lança virote de choque. Ó, é o chocalho. Arco de guerreiro... Mano, é o chocalho, velho. Caraca, hein. Traje da sentinela nora, não. Putz, galera, o chocalho, hein, velho. Ah, cara, peguei, mano. Boa tinta para uma boa guerreira. Olha, mano, chocalho é chocalho, velho. Olha lá. Interessante, interessante. Deixa eu dar uma olhada. Fogueira, o que é isso aqui? Ah, a base. Galera, olha como isso é útil, tá ligado? A peste se espalhou por aqui, mas só vai dar para recuperar tudo depois que a Gaia estiver forte o suficiente para capturar o Hefesto. Vamos lá, garotão. Estou passando. Ah! Cara, se tem um... Arrumaram... Ó, um negócio que me incomoda desde Zero Dawn É a... Como é que fala, mano? A seta, né? Apontando pra lugar errado Vocês viram aí agora há pouco, né? Bom, vamos lá Galera, vou ter que testar um negócio Lá no caldeirão tava falando que eu podia converter Presa Braba Mas será que rola mesmo? Presa Braba de fogo Puta merda, mano Aí não, né, amiguinho Mano, não converte, velho Não converte Não, né, amiguinho Tá... Pula não, vai devagar aí Caraca Brabo, brabo, brabo O outro foi embora? Foi embora Nada, ele voltando lá Não, né, amiguinho Eu preciso achar mais Não Uou Aí 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 Aí, a peça que eu queria. Beleza, vambora. Caraca, mano. Olha esse lugar. Olha esse lugar, galera. É o lugar que a gente viu no trailer, tá ligado? Não, não parece ter uma forma de escalar a obstrução. Não! Olha o tirânico ali, galera! Olha lá! Mano, tem que dar pra subir nisso aqui, não é possível? Pelo visto, não tem jeito de escalar esse pescoço. Eita, mano. O que é isso? O que é você? Calma, mano. Não me... Caraca, o que é aquilo, mano? Caraca, velho. O que é aquilo? Parece um pau de aluno, né? Cara, que máquina engraçada, velho. Cara, ela solta um monte de coisa elemental, tá ligado? Olha que bagunça, velho. Caraca. Pera aí, já sei, mano. Ó, aquele bichinho ali. Sai, mano! Sai! Vem, vem! Vem! Puta, acabou tudo, velho. Cara, cada máquina esquisita, mano. Tá ligado, mano. Uma importância para os rituais dos Tenecfi. Tá. Tá hora, nós voltamos. Olha lá, mano. Um tirânico. Só que fraquinho do jeito que a gente tá, mano. Não é bom, hein, não? Tamo muito, muito limitado. Cara, eu fiquei impressionado com isso aqui, ó. Eu vou tirar muito proveito de choque. Fura fuça alfa. Vulnerável a? Plasma. Tá, mano. Dano de encharque e plasma. Tão vendo ali? Ele é resistente a encharque e plasma. Ok. Bonito, diferente. Mas vamos pra missão, cara. Não é isso que eu tô procurando. No momento que eu tô procurando... É... Seguir com a história, velho. Não posso... Ficar fuçando, saca? Pelo menos não agora. Deixa eu ver um detalhe. Pera aí. Foi aqui que eu... Mas não é isso que eu queria, não, velho. Tá, vambora. Olha lá o tirânicozinho. Cara, acho que a minha montaria foi pro saco, né? Lagarto. Eu preciso achar algum lugar tipo Meridiana, mano. Que tem de tudo, tá ligado? Perto da localização do Éter. A Gaia disse que ele estaria em um tipo de processador físico. Mano, olha esses caças. Olha esses caças, galera. Que da hora, mano. Nossa, esse animal. Uma ruína antiga. Transformada em Fortaleza Tenecfi. Será que o Éter tá aí? Não vai ser fácil procurá-lo com guerreiros Tenecfi por toda parte? São inimigos? O que ela fez na Embaixada foi um golpe duro, sem dúvida. As tropas da Regala podem parecer fortes agora, mas... As máquinas dela aniquilaram meu esquadrão. Não se esqueça das visões. Os antigos não escolheram sua luta, mas se mantiveram firmes. E não fraquejaram. Faremos igual. Sangue dos Dez. Você veio até nós. Você sabe quem sou? A guerreira com cabelos como fogo que conseguiu derrotar o campeão da Regala em Ocásia. Eu sei. Nós a conhecemos. Eu sou Deca. Capelã do clã do Baistil. Veio conversar com o chefe Recaro? Não é isso. Tem algo que eu preciso daqui. O chefe providenciará o que quiser. Venha. Essa é uma das visões que você estava falando? Sim. Os registros dos Dez. Posso te mostrar, se quiser. No caminho até o chefe. Essas visões... Você disse que são registros dos Dez. Quem são? Antigos. Que lutaram uma batalha heróica contra máquinas bem aqui há muito tempo. Os feitos são honrados nas visões. Ou no que resta delas. E são lembrados e exaltados. Antigamente havia mais dessas visões? Muito mais. Este lugar já esteve repleto de luz e som. Cara, a tatuagem dela pelo corpo, que coisa mais linda, velho. Muito louco. Por isso os capelões são tão importantes para a tribo. Nós lembramos ao máximo das visões. Gravadas em nossa pele. E passadas a todos os capelões de geração em geração. Um dia o bosque pode escurecer. Mas os capelões que vierem depois... Vão manter as memórias vivas. Moça, tua roupa é muito linda, velho. Por que o Recaro quer me ver? Estamos em guerra com a regala. E você já mostrou ser capaz de enfrentar ela. Não vim lutando uma guerra por vocês. Não por nós. Conosco. Mas não vou tentar te convencer. Isso é como o chefe. Ele é bastante persuasivo. Como se torna uma capelã aqui? Quem ultrapassa a juventude, estuda as visões e divide a sabedoria com os jovens. Que tipo de sabedoria? Como ser um bom guerreiro, lutar com coragem e honra inabaláveis. E a saber quando pedir a paz. Vai ver por si mesma. Quando entrarmos. Tá certo. Vamos ver o chefe Recaro. Ele está na sala do trono. No outro extremo do bosque. Venha. Seja recebida entre os registros dos dez. Ah, mas eu vou olhar isso aqui antes, moça? Ah, eu vou arrumar isso, velho. Os dez foram soldados dedicados. Trabalhavam juntos como um esquadrão e partilhavam os deveres. E quando chegava a hora da batalha, alçavam o voo e se lançavam rumo à glória. Todos os Teneth buscam seguir o exemplo deles. Antes do chefe, era uma das poucas coisas que os clãs tinham em comum. Cara, como é que pode, velho? Vamos arrumar isso aí. É, não vai ser agora. Ah lá, tem outros hologramas. Vamos ver. Durante a guerra deles, os dez escalavam pedras nuas encarando a neve e o vento portantes. Protegiam os seus a todo custo. Faz parecer que eram invencíveis. Não eram. Mas as visões ilustram a coragem e a força deles. Algo que nossos soldados aspiram ter. O plan do céu tem uma profunda admiração por esta. Visões, né? O lar dele fica nas montanhas, ao noroeste daqui. Saiba que o John Forte Ten conquistou o... O John Forte Ten assinou o... O deserto. O outro seria o... 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 Do que esta se trata? Os dez travaram uma guerra no calor do deserto. Uma terra greste que tornava a sobrevivência improvável. Apesar de tudo, eles triunfaram. E é o que o clã do deserto faz. Você deve ter passado pelo território dele a caminho daqui. Sim. Eles soam um pouco... Extremos. Eles considerariam isso um elogio. Tá bom. Vai estar no depósito, se eu precisar. Tá. Vão pausando o vídeo e vão lendo, tá, pessoal? Vambora. néh ho? Vão. Vá. Vá. Vamos lá ver mais visões Visões hologramas Oculto pelo lama e escuridão Dá pra entender nada Tá, desce, 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 desce Beleza Tem gravações do velho mundo? Essa caixa estava falando com as vozes dos antigos Mas agora tem barulho junto Vou dar uma olhada Onde você achou isso? A gente tirou de uma exploradora Ozone Ela tentou roubar isso e outros artefatos do território promete Os outros iam enterrar a caixa na areia comum Mas aí eu ouvi as vozes Bom, os dados estão bastante corrompidos, mas... Delta Juliet 9, armas liberadas e permissão para atacar Wenshan Boa caçada Entendido, vamos ganhar tempo para o Zero Dawn Delta Juliet 9 desliga As vozes dos guerreiros do passado E aquela Ozone queria vendê-las por cabos A bravura dos Dez deve ser sempre lembrada Não sei bem o que você chama de Os Dez Essas vozes são registros da batalha final dos antigos Outra batalha? Eu queria ter as outras caixas para saber mais sobre ela A exploradora disse que pode ter mais gravações no meio dos destroços das antigas máquinas voadoras Ela disse que tinha um jeito de encontrar É? A caixa com dados de áudio está emitindo um sinal Eu poderia usá-lo para achar as outras Se achar alguma pode trazer para mim Vou garantir que elas sejam tratadas com o devido respeito Seja qual for o sacrifício que esses soldados fizeram Vamos honrá-los Caixa preta, né? O que é? Toda batalha ensina alguma coisa Devemos aprender as lições E honrar os que caíram É como devemos ser Tá bom Se eu achar mais dessas gravações Vou trazer para você Olha lá, uma caixa preta, mano Colecionáveis Eu acho que... é isso? Pera aí Meu foco pode detectar sinais desses aparelhos de gravação Isso deve me ajudar a achar os outros que ainda estejam por aí Esse barulho, velho Coincendo 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 Das Coincendo O chefe está lá dentro Está pronta para vê-lo? Com certeza Chama o chefe Estou pronta Ótimo Venha Mano, olha Um caça pendurado É algo embaixo do trono Vejo você em breve Olha aí Vou cortá-lo A voz ficou boa A voz original desse cara é terrível De bonita, tá ligado? Ele ficou bom Ele foi Uma de muitas perdas dolorosas Não será fácil superar o massacre dos delegados Mas se você veio Para oferecer serviço Seria de grande ajuda Não vim aqui para lutar por vocês Eu preciso de algo que está lá embaixo Algo que vai salvar muitas vidas até a sua Não é algo que se possa ver Eu já ouvi Você me deu o seu preço Agora vou te dar o meu Com meus delegados mortos Preciso da sua lança Ajude-me a derrotar meus inimigos E te darei acesso à câmara Lá embaixo Eu não tenho um preço Não sou uma mercenária Eu vim salvar vidas Mais do que se pode contar Conto os corpos mortos dos delegados Centenas de Tenec Cujas vidas dependem de mim Eu vou lutar por eles Vou matar todos Que ameaçarem a paz E você também vai Se quiser que eu abra a porta Da câmara lá embaixo Ok Então por essa lógica O que me impede de te matar agora E pegar o que eu preciso Para salvar as pessoas Caraca Ele é loia ousada demais De todo jeito deve lutar Meu jeito Pode conter a regala E o massacre que ela deseja Tá O que você quer? Quero mais delegados Para manter a tribo unida Esses guerreiros Só são promovidos Com uma prova de combate Chamada Kulrut Eu já chamei os clãs Para a competição Mas como a regala Quer me sabotar Na certa vai nos atacar Vai querer me matar Com todos os clãs assistindo Então quer que eu seja Sua guarda-costas? Não Que defenda O Kulrut Mas tem mais Contando que regala Vai atacar Um clã se recusou A enviar os desafiantes deles Você tem que ir ao norte E forçar Tecote Comandante do clã do céu A enviar Seus melhores Forçá-lo a se submeter Faça o que for preciso Não tenho como realizar o Kulrut Só com dois dos três clãs O delegado Kotalo Vai te ajudar Ele foi mutilado em Ocásia Mas ainda tem como ser útil Eu mandei ele Para o vilarejo De Alta Rocha ao norte Procure lá Que ele te guiará Até a fortaleza Do clã do céu Se tiver questões Sobre a sua missão A hora é agora Vamos lá Façave disse que regala Foi seu maior erro Por quê? Isso não é problema seu Sério? Eu lutei contra as forças dela Em Ocásia E continuo sem saber O que ela quer Ela Era a minha delegada Mais letal A ponta da minha lança E o que houve? A regala Odeia os Karja E eles queimaram Vivos os irmãozinhos dela Após revidarmos Os ataques rubros E expormos Ocásia Ela esperava Perseguir os Karja Até Meridiana Ela não conseguia Ver o preço Daquela guerra Nem os benefícios Da paz Depois da queda Do rei Solouco Quando aceitei As súplicas Do Avadi Ela surtou Me chamou De traidor Me desafiou Diante dos delegados O que você fez Quando ela te desafiou? Se você fosse Tenet Saberia que não se recusa Um desafio assim Foi difícil Subjugar a regala Tenho sete cicatrizes Daquela luta Os outros delegados Queriam que eu a executasse Na hora Mas eu percebi Que não podia Cortar o laço Entre nós A lealdade dela Era ilimitada Bem com sua fúria Então eu a pôr O bem Misericórdia pra ela Foi como uma humilhação Da qual ela nunca Vai ser livre O que acontece No Corut? Onde os clãs Lutavam entre si Hoje lutamos unidos Contra as máquinas Essa é a minha lei Manifesta no Corut Cada clã Deve mandar desafiantes Sempre que eu Convocar Redwall Os desafiantes Fazem uma prova De combate Com as máquinas Na arena Do outro lado Desses muros Os que se destacam Lutando Se tornam delegados Pacificadores Que mantém a tribo unida Você os chama de pacificadores Mas os delegados Na embaixada Eram guerreiros Guerreiros sim Mas não só Eles renunciam Ao clã onde nasceram E se dedicam A manter a ordem E a paz Fazem cumprir a lei Fazem cumprir a lei Resolvem conflitos Eles acreditam que Podem esperar a guerra Entre mim e Regala Acabar Protegido Atrás da barreira Se mantendo forte Enquanto você e Regala Atacam um ao outro Pensa como uma delegada Calejada Boa Por que me enviar Pra lidar com o clã do céu? Os Tenekte Respeitam a força E você Reperiu a Regala Lá em Ocásia E por que te restaram Poucos delegados? Correto E quanto ao Kotalo? Ele não pode ir sozinho? Ele foi mutilado Não vão mais respeitá-lo lá Não me parece justo E corra justiça Em perder um braço Mesmo que não respeitem mais O Kotalo ainda tem valor Ele conhece o clã do céu Foi criado na base deles Vai saber te guiar Sinto muito Pelo Fashave Ele parecia um bom homem Mais que um homem Uma ponte Entre os Tenekte e os Karja Nenhum forasteiro Ganhou nosso respeito Como ele Eu esperava Que ele fosse Minha voz em Miridiana Que a paz com os Karja Pudesse florescer Uma aliança? Uma troca Os Karja Tem muito o que nos falta Nossos feitos São escritos A tinta no corpo Nossas memórias Se vão com a carne Mas os Karja Nunca não esquecem Matei quem se pusesse No meu caminho Quando finalmente Matei todos os rivais Eu restei sozinho No bosque A vitória Enfim era minha Ou assim pensei Trovões soaram lá do leste E um raio azul E um raio azul atingiu o lugar A câmara Gaia morre E Eter chega Ao meu redor Visões do bosque Ficaram mais altas e nítidas Então uma nova visão Apareceu pra mim Os antigos falaram E o que eles disseram Mudou tudo O que os antigos dizem pra você Nessa nova visão? A que se chama Faraday Previu o perigo crescente Das máquinas E disse pra nos unir Nos predetê-las Ela chamou delegados Para fazer valer a paz A visão se dissipou E então não foi mais vista Marquei com a lança O local onde ela brilhou E levei as palavras Da Faraday a sério Renunciei à guerra Entre os clãs Treinei guerreiros Para combater máquinas Promovi delegados Através do Purut Desde então A tribo esteve em paz Até a regala Nos atacar lá em Ocácia E a câmara Embaixo do trono Entrou lá Depois da visão? Entrei Lá tem um dispositivo antigo Soltando um zumbido Você vai ver Depois que passar o Purut Isso eu juro Legal A regala quer sua morte? Quer sim Mas só isso não vai bastar Ela não vai descansar Até ter os três clãs Atrás dela Na marcha contra a Meridiana Vai saber Com as máquinas A seu lado Talvez ela arrasse a cidade Alguém já tentou antes Eu soube Eu vou partir para o norte Para lidar com o TQT Mas é bom não esquecer Nosso acordo Receberá o que foi permitido Cumprindo a missão Fale com a Deca Quando sair Ela vai te armar Para a estrada adiante Cara Eu estava numa curiosidade Enorme Para saber a voz Para ouvir a voz Do Recaro E mano Está muito boa Está muito boa O personagem Está muito louco Saca Né Da hora Da hora Vem Vamos conversar Recaro disse que você tem algo para mim Uma arma Para ajudar na missão Vai precisar Na longa jornada A alta rocha Muitas máquinas Vagam pelo caminho E os nossos Batedores Viram rebeldes Da regala na área Máquinas e rebeldes Nada que seja novo Para mim De fato Siga o norte Para as montanhas Suba pela encosta Até suas pernas Arderem E o ar frio Entalar nos pulmões Então saberá Que está no domínio Do clã do céu Deve lutar Com os dez Eloy Tá Arco de precisão Tá E é um Peraí Vamos lá Esse cara aqui Esse cara aqui Eu acho que vai ser bom demais Vou equipar você Aqui, mano No lugar da armadilheira Assim, moça Tu não tem alguém Que vende roupinha Não? Bonitinhas? Se eu quiser achar o Eter Já vi que vou ter que fazer O jogo do Recaro Melhor encontrar O delegado Kotalo Em alta rocha Chegou mais rápido Montada em uma máquina Mas ninguém vende roupinha Aqui, não? Roupinha Roupinha Nenhuma roupinha Olha lá, mano Mas foi tudo pro depósito Isso que é legal Vambora Então, Eloy Uma máquina Seria sensacional Que lugar é esse? Aê Bom Aqui ela tem arma Lança dardo Que louco Nossa, velho Que louco isso aqui Lança dardo Escaldante Pô, animal Armadilheira De cabra E feixe Cara Tem muita coisa Não Deixa eu ver Os meus recursos Não tem mais aquele De viagem eterna Não, mano Se bem que não precisa Você vai voltar Tenho certeza Opa Só alegria, moça Só queria alguém Que vendesse roupinha Você não conhece Alguém que vende roupinha Da sua tribo, não? Suas roupinhas São mó legal Portões fechados Acho que eu vou ter que voltar depois A forasteira retornou Olha aquelas crianças Olha que coisa mais linda, velho Animal Ó, um caça Cara, eu preciso de algo Pra montar, velho Puta Dava pra converter, mano Nossa Dava pra converter Esses bichos Peraí, peraí, peraí Só não sei se vira montar Ah, acho que vira montaria Assim, mano Sai, mano Sai Vai pra lá, amiguinho Vai pra lá Vai pra lá Oi, amiguinho Oi, amiguinho Puta Eu fiz besteira, cara Poderia ter convertido Mano Mano, eu vou fazer isso Quero ver se consigo galopar no negócio daquele ali Puta, eles vêm, mano Corre, moça Corre, moça Corre, moça Ah lá, serve de montaria, mano E a conversão Tá disponível Então é isso mesmo, cara Tá muito longe o lugar onde eu preciso ir Eu preciso de uma montaria, saca? Não precisa suspeitar de nada Calma, amiguinho Pronto Pronto Come aí, come aí quietinho Pronto Aí, mano Olha aí, galera Minha montaria Caraca, velho Que louco Que louco Ó Ó Ó Ó Ó Ó Acho brabo, hein Cara, que animal, velho Olha lá Muito legal Muito legal Vamos embora, amigão Pensa numa montaria robusta Agora vai, mano Agora vai Receba Receba Cara Cara Eu vou precisar Desse seu galho Tinha alguma coisa Que eu queria Comprar, mano Não Morreu Tá Tá, mas eu consegui Fica aí, garotão Procurar à vontade Opa Olha você aí Ele não vai embora Não, mano Chifrinho Chifrinho pra todo lado Caramba Ah, não, mano Aê Tá, beleza, mano O que eu queria Eu já peguei Vambora Ô Bocarra Mano Olha a seta De novo Do Horizon Zoando, mano Cara Dual 100 Extreme tudo, mano Uma da hora Depois, amigão Outra hora É Bocarra mesmo Galhador Galhador É É Lói O terreno tá mais íngreme e o ar mais gelado. Devo estar me aproximando de alta rocha. Vamos, meu amigo. Não passa aí, não? Vamos, você passa. Vamos, você passa. Mano, mataram o meu bicho, velho. Vamos, meu amiguinho. É, mano. Se é do bem ou se é do mal? Todo mundo é colorido aqui. Eu não sei quem é quem. Vocês são tudo amiguinho? Tá bom. Não, meu coleguinha. Vem cá. Coitado, mano. Coitado, mano. Foi detonado, mano. Esbriguento aí. Vambora. Caindo com o estilo. Nem mais um passo. Os Tenex não toleram forasteiros nas terras dos clãs. Recebi um salvo conduto do delegado Fashave. Eu não quero brigar. Cabelos de sangue. Essa é a guerreira que venceu Gruda. Campeã da traidora regala. Não nos cabe tirar sua vida. Você pode entrar, mas tenha respeito. Estamos de olho. Aqui deve ser alta rocha. Kotalo deve estar me esperando. Mas posso explorar a área primeiro. Útil pra um Tintereiro. Vamos. Opa, aqui é um lugar bom. Ataque das máquinas. Vamos lá. Galera lutando. Ah, é bem sério, viu? Tá, deixa eu kotá-lo ali. Pera aí. Pera aí que eu gostei aqui. Comprar, mano. Não, não. É, na próxima. Eu quero armadura. Tem armadura aí? Mano, não tem ninguém que vende armadura, velho. Não é possível. Não é possível. Olha, não tem ninguém, velho. Arma. Tá. Mas não quer isso aqui, não. Eu quero as armaduras bonitinhas que vocês fazem. Mano, todos os nossos recursos. Coisa que a gente pegou. Cara, não é possível. Não, a gente veio por aqui, né? Alguém vende armadura aí? Ninguém. Herborista? Ah, legal. Aqui. A bolsa não tem capacidade. Puta, bolsa de poções. Nossa, verdade. Eu tenho que melhorar isso aqui, velho. Bancada, 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 bancada. Melhoria de traje. Os três trajes têm melhoria, velho. Ah, vamos upar tudo, né? O ungido do Nora, mano. Agora a gente tem espaço para colocar a bobina. Estamos no ápice da armadura. Beleza. Melhoria de bolsas. Aqui, cara. Olha as melhorias aqui. E... Criar as poções. Sem chance. Mano, os trajes estão tão bonitos, velho. Tá legal, né? Tá legal, né? Um espaço de tecido foi desbloqueado para um de seus trajes. Ah, mano. Verdade. Aqui, ó. Agora eu posso ir aqui em trajes. Aqui. Editar tecido. E aqui eu posso colocar a bobina, galera. Olha aí, ó. Sacou? E na hora o atributo entra ali, ó. Olha lá. Mais dez. De proteção contra o fogo. Legal. Legal. O nosso atual também tem. Tá bloqueado. É, temos que melhorar o traje. Ah, vai cuidar da sua vida. É, mas não deixam de ser meias de risas. Caramba, quantas você já tem? Ah, nem dá pra contar. Me parece... Hum, peraí. Campeã, sabe o que foi que você pediu? Me duta e daí pode seguir sua viagem. Vamos lá ouvir o boato. Rumor, né? Eu soube que o seu irmão ganhou uma marca do resto da linha. Todos nas terras dos franceses estão sabendo do que você fez. Você fez pelo meu povo oriental. Eu gostaria de ajudar, se puder. Emprestando meus olhos e ouvidos. Nunca que ele vai conseguir as outras duas máquinas. Nada acontece nessa região sem que eu fique sabendo. Ele vai tentar. Inclusive, já sei de uma coisa. Um pescoção tomou pra si um vilarejo abandonado, a sudoeste daqui. Você recebeu as ordens? Mas fiquei sabendo que tem outras máquinas menos amigáveis na região. Eu passaria longe do lugar se fosse você. Obrigada pelo aviso. É isso. Legal. Novo pescoção. Legal. Olha o homem aí. É, ele não para de falar nisso. Uma marca e ele já tá achando que vai poder escapiar até aqui. O Vale tá infestado com rebeldes da Regala. Os batedores contaram que estão há dias movimentando máquinas aqui. Umas montadas. Outras são arrebanhadas e de algumas tiram peças. Principalmente canhões. O caminho adiante não vai ser fácil. Melhor a gente ir. Minhas ordens são de te guiar até o Valoarte pra você falar com o Tecote. E ver no que vai dar. Espera um pouco aí. Eu preciso de mais informação. É o dublador do Riei? Parece o dublador do Riei. Que lugar é esse? A Alta Rocha foi construída como posto quando os clãs ainda guerreavam. Ele protegia a entrada do vale e vigiava o que acontecia lá embaixo. Isso significa ficar de olho nas forças da Regala. Queria ter soldados suficientes pra não ficar... só olhando. E ver no que vai dar? O que quer dizer com isso? O Valoarte foi inabalável desde o nascimento do nosso clã. Atrás dele, o Tecote acredita que é invulnerável. Se ele insistir em desafiar as ordens do Hecaro, não só uma forasteira e um delegado mutilado que vão convencer ele. Seu chefe tem uma opinião diferente. E é só por esse motivo que eu tô aqui conversando com você. O que te dá certeza que Tecote não vai nos ouvir? Uma cascavel segura na toca. Só escuta o próprio chocalho. Qual é? É tudo o que tem pra me dizer? Hecaro disse que você foi do clã do céu antes de ser delegado. Eu preciso saber o que você sabe. O Tecote é um lixo. Só sabe conspirar. Se tivesse coragem, ele já teria ido atrás do Hecaro. Mas não. Ele cobiça o posto de chefe de trás do Valoarte. Se demorando enquanto... Torce pros adversários se enfraquecerem. Tá bom ou quer mais? Por hora. Por hora. Você acha que as forças da Regale estão conduzindo máquinas pelo vale? Recebemos relatórios assim das terras dos clãs. Os rebeldes juntam máquinas dos Zermos. Mas o controle que eles têm sobre elas parece que não dura. Eles levam elas pros corrais. Alguma outra coisa... Acontece lá. E aí... Que o controle deles fica permanente. Uma conversão com duas fases. Isso eu já não sei. Mas fica pior. Também ouvi boatos de que os rebeldes estão de onimáquinas maiores. Só não sei o tipo. Espero que eles não aprendam a convertê-las também. Você tava na Embaixada? Tava. Cara, eu gostei dele, velho. O que torna o Baluarte tão impenetrável? Ele é feito de pedregulhos enormes. Então é imune a ataques frontais. Nenhum exército ou máquina jamais o invadiu. Apenas eu consigo te levar lá pra dentro. Se o papo tiver acabado. Então, qual o plano? O Baluarte fica a sudoeste daqui. Não é novidade que a gente vai esbarrar com os soldados da Regala no caminho. A gente vai ter que lutar com eles. Ou então tentar passar às escondidas. Os dois são difíceis. Beleza. Sempre é. Vamos acabar logo com isso. Beleza. Aqui. Como você convenceria o Tecote a enviar desafiantes? Eu não. Qual é? Os Tennex respeitam a lâmina e a força do guerreiro que a impunha. De que adianta não ter essas coisas? Bom, sorte que nós dois somos bons de luta, mas... Espero que não seja necessário. Então esse vale inteiro é território do Clã do Céu? Sim. O Clã protege esse lugar há gerações. Contra quem? Os outros clãs de Neck. Até os Karja, no passado. Se quer uma aula de história, fale com os Capelões. Após deixar o voce, como você sabia que eu aceitaria ajudar o reclamo? Esfola eles ou sai de fininho. Eu vou atrás. Anda logo. Levisão nunca há mais como seus Esquiganos. Se quer uma букitula? Anda logo! Levisão nunca há mais como seus Esquiganos. Não tinha nada. Não! 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 Ficou escop viktigt. Não! Eu não tenho essa coisa! Não, eu não! Não! Essa é a luta que... Caraca! Ótimo. Agora rumo ao baluático. Cara, quando aparece aquele símbolo no peito do inimigo, eu ainda não aprendi a fazer... Atacar a tempo, saca? Você bate, 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 pula, pula. Daí você tem que pular e... Putz, mano. Vai ser osso. A neve tá cada vez mais espessa. Aqueles rebeldes estavam coletando peças pra fazer mais conversões, talvez? E o Tecote não vai fazer nada? Por que ele faria isso tendo baluático? Eu cresci atrás do Moro. Ah, já peguei quem é a voz dele. Não é a voz do Hiei, não. Nossa, não é a voz do Hiei, não, caras. É a voz do Jin Sakai. Do Ghost of Tsushima, mano. É fácil criar uma falsa sensação de segurança lá. Ah lá. É o Hiei. É o Hiei. É o... Eu esqueci o nome dele, cara. Na carreira. Pega a frente. Eu esqueci o nome dele, mano. Mas é o... O dublador do Jin Sakai. Que delícia, mano. Que delícia, mano. Agarra com eles. Repelião. Vou acabar com o início. Tá bem? A luta por... O burro achou que tamanho era a força. Opa, opa. Ainda sou um delicado. E vou morrer como um. Vai lá, cara. Vai, Jin Sakai. Já era. Agora vamos. Garra fria, mano. Vai em alta rocha. Você disse que os rebeldes têm se movimentado por aqui há dias. Quando o Tecote finalmente perceber que está em minoria, o vale inteiro terá sido tomado. Se não fosse pelo bem do resto do plan, eu ia adorar ver isso. E era o orco do Teiro e o ídolo do saco. Ok, é. Talvez a gente faça ele mudar de ideia. Você não está facilitando as coisas. A gente estava falando de alguma coisa quando você saiu. Ah, sim. É aqui. O baluarte. Avisa quando estiver pronta que eu anuncio a gente. Estou pronto? Você aí. Um delegado quer uma audiência com o comandante do clã. Não sabia que ainda existiam delegados. Nós defendemos o caminho à montanha. Onde as asas dos 10 nos encontrarão. Certo, delegado. Vou mandar o elevador. Que da hora. Chegando no Tecotê, deixa que eu falo. Vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. Voltei aqui. Opa, finalmente, traje. Roupinha. O que você tem aí, cara? Ah, a Ulceran, que a gente já conhece aqui. Se eu não me engano, já é do anterior, né? Do jogo anterior. Olha. Andarilha Carja. Isso aqui é nova? Não lembro. Não lembro. Não me lembro. Tá. Peraí, deixa eu ver o capacete. Ah, esse aqui eu acho que a gente já tinha no primeiro jogo. Eu tenho quase certeza que esse aqui também. bobinas. Poder admitir. Mas a regala é bem inteligente. Como assim? Puxa, que recepção calorosa. Uma forasteira e um delegado mutilado. Que espetáculo. Me lembro o lugar onde eu cresci. Nunca soube o que era pior. Será quando me evitavam ou quando ficavam me encarando? Nesse momento. Procuramos o tecoter. Abra a cabine. O filho pródigo ao clã do céu torna. Benção aos dez. O seu chefe ordenou o despacho imediato de desafiantes para o Kurut. Viemos confirmar que os seus não se perderam no caminho até o bosque. Eu entendi. A regala deu no chefe um golpe e tanto. Se ele mandou vocês dois de mensageiros. Essa aqui bateu o campeão da regala, Grada, na embaixada. Ela lutou com honra. Eu tive a sensatez de barrar meus soldados da embaixada. E eu tenho a sensatez de deixar meus desafiantes em casa. Se precisarem lutar, vai ser bem aqui. Defendendo nossa muralha. Nosso clã. A muralha não vai protegê-los. Não das máquinas que a regala controla. E elas já estão bem perto. O que você sabe das batalhas que o Baluarte aguentou? Das marcas de sangue nas rochas? Eu sei que ele não deveria ser o escudo de um covarde. Ai. Você já foi um grande guerreiro. Mas isso passou. Avise ao chefe Recaro. Com todo o respeito. Os nossos desafiantes vão ficar aqui. Enquanto nós tivermos toda a proteção do Baluarte. Caraca. Vamos detonar o Baluarte. Espera aqui. Preciso olhar a muralha mais de perto. Hein? Pra quê? Você não faz ideia, meu amigo. Essas mentes... Criativas da Eloy, né? Bom, galera. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando. A história está avançando e cada hora está ficando mais complexa e divertida também. Avança no sentido dos antigos e avança também no sentido das tribos. O que é interessante crescer, né? A história de todos os lados possíveis. Pessoal, comentem o que vocês estão achando. Deixa o seu like. É importantíssimo que você compartilhe o vídeo. E seguir o livro também nas redes sociais. Se você perdeu algum dos vídeos, cara, dá uma olhada no comentário fixado e também na descrição. A playlist completa com todos os vídeos, beleza? Se você está vendo esse vídeo no lançamento ou mesmo depois, provavelmente vai ter um cardzinho com o vídeo da sequência. Dá uma olhada, assiste lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! É continuar pra se aquecer. É continuar pra se aquecer. E aí E aí Obrigado.